Olá, eu sou a Nath, da banda Vila Noite e a gente vai fazer uma homenagem agora para os fãs da Doutia Maria que pediram para a gente um pouco de outro essa música militar que ajudou tirou defence O Luz O Luz O Luz O Luz O Luz parceira Tente né eu vou poder você com concentração 將 redes E aí, também é lindo, Luís, carrega-me, oh, graças! E aí, também é lindo, Luís, carrega-me, oh, graças! E aí, também é lindo, Luís, carrega-me, oh, graças! E aí, também é lindo, Luís, carrega-me, oh, graças! Simpwit